Você também participou das operações para encontrar o Fat Family. Quem era o Fat Family? Só o pessoal lembrar aqui. O Fat Family era um miliante, um marginal, um bandido gordo, que foi baleado numa operação policial e foi para o Souza Guiar. Ficou internado na custódia, na enfermaria de custódia. Aí, se eu não me engano, um domingo de madrugada para a segunda, o resgataram de dentro do Souza Guiar, mataram um policial militar que estava na custódia, feriram um paciente que estava passando lá e resgataram esse indivíduo. E a inteligência da PM, da Civil, soube que ele estava no Salgueiro, não Salgueiro da Tijuca, aquele Salgueiro lá de São Gonçalo, que ninguém resolve, aquilo ali ninguém resolve. Então, a PM fez várias operações. E eu me lembro que, na época, nós tínhamos um comandante do COI, Caveira também, excelente coronel, René. Foi comandante do BOP e foi comandante do COI. COI é Comando de Operações Especiais, ao qual o GAN era subordinado. Então, havia as unidades que você conhece, BOP, Choque, Baque, Cachorro e o GAN. E o GAN foi empregado várias vezes para fazer operações no Salgueiro, para descobrir onde estava. Uma delas, eu me lembro que eu participei, foi muito boa, o comandante do GAN era um indivíduo ótimo, perlingeiro, bom piloto, pessoa de excelente caráter. Ele organizou uma operação a comando do coronel René com seis, cinco esquilos. Cinco esquilos. Eu estava com um, eu pilotei um deles. O meu e o do perlingeiro tinham a atribuição de desembarcar na área de conflito três tripulantes do BOP de cada vez. Então, eles embarcavam atrás, comigo e com o copiloto, um operacional do GAN, três do BOP. Isso nós fazíamos muitas vezes, fizemos na Covanca, fizemos em vários lugares. Você vinha numa velocidade absurda, num ângulo de aproximação, às vezes muito pequeno, rápido, jogava a aeronave no chão, o pessoal do BOP desembarcava, vai ser decolado, rápido. Se você ficar fazendo o voo pairado, você leva tiro. E essa do Fat Family, nós fizemos algumas vezes. Agora, eu me lembro de uma, meu Deus, eu tenho até vergonha de falar isso. Eu fui para um congresso, congresso brasileiro de neurologia em BH, em 2016, eu tinha que dar algumas aulas, e eu saí do congresso, numa quarta-feira, sabe que aquele aeroporto de BH é um inferno, né? Parece que é em outro estado, Confins, acho que nos Confins... Acordei quatro e meia da manhã, meu avô era sete e pouco da manhã, quarta-feira, desembarquei no Santos Dumont, fui para o consultório em Copacabana, atendi o dia inteiro, estaria no GAM quinta-feira. Acordaria às cinco da manhã, estaria no GAM às sete, e ficaria lá. E eu me lembro que várias quartas-feiras, eu saía de Copacabana, às vezes, oito e meia da noite. Quando eu estava subindo a Niemeyer, isso me lembro, aconteceu comigo várias vezes, tocava o meu celular. GAM P3, operações. Ou, um indivíduo que eu gostava demais, um dos grandes oficiais do GAM, Short, que morreu na queda da aeronave na Cidade de Deus, em 2016. Ficou meu amigo, era um indivíduo tranquilo, religioso, comportado, exemplar, estudioso, uma perda, assim. E como ele, durante a semana, residia no GAM, porque ele morava em Resende, muitas quartas-feiras, eu saindo do consultório, tocava o meu telefone, oito e meia da noite, amanhã a operação tem que estar aqui, cinco da manhã. Só que naquele dia, eu tinha acordado às quatro, atendido o dia inteiro, estava indo para casa, quando ele me liga, amanhã, às cinco da manhã aqui, eu falei, era uma operação para buscar lá o Fat Family. Aí eu decolei, meu copiloto, meu copiloto era um major Senna, gente boa também. E comecei a sobrevoar, com o cara do BOPE atrás, da P2, com a câmera, o FLIR. Chegou uma certa hora, eu cochilei, cochilei, pilotando helicóptero, por isso, dois pilotos, né? Aí o Senna, eu dei uma cochilada, de tanto tempo, que nós ficamos ali, voando em cima, baixa velocidade, para a câmera, filmando, filmando, procurando, apaguei quase. Aí levei um susto, Senna segurou, gente alto, dois mil pés, dois mil e quinhentos pés, e nesse dia, foi mais uma das operações para o Fat Family. Aí a polícia se viu, espertamente, só pega as boas, descobriu onde o cara estava, chegou lá e matou o cara, numa operação. Mas nós fizemos inúmeras, e não conseguimos, localizá-lo ou pegá-lo. Acho que é mais seguro dormir no helicóptero do que no carro. Ah, muito mais, né? Você está alto, você tem tempo. O helicóptero, se você der, porque você está pilotando, não é igual, o negócio de piloto automático, as aeronaves policiais, não estou falando do que vai para a plataforma de petróleo, você está o tempo todo, coordenando, mãos e pés. E o piloto de helicóptero, ele desenvolve uma habilidade, habilidade no cérebro, no sistema da coordenação, envolve cerebelo, envolve córtex, as áreas superiores do cérebro, você está o tempo todo fazendo um escrutínio em volta. Você não tem que olhar só os instrumentos, você tem que olhar se tem urubu, se tem outra aeronave, se tem um tráfego aéreo diferente. Para um drone. Você precisa ter uma capacidade, uma coordenação absurda. E isso você aprende, eu aprendi com os melhores, como voar a operação policial. Que não tem nada a ver com voar turismo, ou voar plataforma, ou voar, enfim. Isso eu agradeço muito, meus colegas do meu, eu aprendi de uma forma que ninguém aprende. É. Eu aprendi com os melhores, 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 eu aprendi com os melhores,